Olá, tudo bem pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente e deixe um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo, quiser me ajudar no engajamento, compartilhe um no zap com a pessoa amiga, através dessa tua ajuda, através desse teu auxílio, meu canal irá crescer. Se você não me segue, me segue lá no insta, arroba M Mônica C Carneiro, assim mesmo, com dois M's, com dois C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros, tá bom? E falando sobre livro, hoje finalmente eu trago as minhas impressões desse livro aqui, maravilhoso. Para quem tem acompanhado os vídeos do canal, sabe que eu fiz um box de um recebido, que eu recebi do escritor Eduardo Bacarim, três livros de presente. E faltava terminar esse aqui, um som diferente. E hoje eu estou trazendo um pouquinho as impressões sobre a leitura dessa obra, tá bom? Eu vou deixar nos cards as outras resenhas dos outros livros, para que vocês conheçam um pouquinho. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo o site da editora Lea, o e-mail do Eduardo e a rede social, para que vocês possam seguir. Quem quiser adquirir esse ou os outros livros do Eduardo, comprando diretamente com ele, ele disponibilizou um cupom de desconto, de 15% de desconto. Aí eu vou deixar tudo bem detalhado, para que vocês tenham essa oportunidade, tá? De comprar o livro com desconto. E assim, pessoal, eu sempre costumo dizer, né, que eu não gosto de comparar livros entre livros. Eu acho que quem acompanhou a última resenha sabe que eu gostei muito do Solitadur 406, mesmo achando que cada livro tem o seu porquê, né? E assim, foi uma delícia ler esse livro. Eu achei que foi uma linguagem bem fluida. Foi uma leitura célere, eu acho que o próprio ritmo do livro, ele seja isso. E para quem não conhece, fala realmente sobre sons, sobre músicas, e é um livro maravilhoso. Conta a história de Judá, Juliano Davi. Ele já teve, desde o início da sua vida, uma trajetória um pouco complicada, porque, desde os primeiros momentos da sua existência, a família já ficou muito preocupada com o estado de saúde dele, porque ele já apresentava, desde bebezinho, uma hipersensibilidade. E se formos pensar, na época que ele nasceu, que é mais ou menos lá na década de 70, as pessoas não tinham muita informação sobre doenças, sobre patologias. A medicina ainda se arrastava em muitas questões. E isso causou, na vida dos seus pais, muita preocupação. O Sócrates e a Dolores. A Dolores, uma mulher muito religiosa, e sempre colocando muito dentro de Deus a vida do filho. O Sócrates, já uma pessoa mais séptica, né? Foi aquela pessoa que não tinha muito credo em nada. E, aparentemente, o Judá, ele seria uma pessoa que, diante da sociedade, ele já estava marcado, estigmatizado por essa doença. Porque eu seria a ele, talvez, um retardo mental, né? E, naturalmente, ele iria para uma instituição, por exemplo, com uma pai, para estudar em uma escola especial, receber um tratamento. E isso já marcava muito a vida daquela pessoa, né? Mas, aí, num certo momento, a família faz uma reunião, se chama alguns conhecidos. E uma pessoa que está lá na residência da Dolores e do Sócrates, ela percebe algo que a família ainda não tem notado. Que o Judá, talvez, ele não tivesse nenhum retardo, não. Ele só tem uma sensibilidade maior, um ouvido muito mais sensível. E, como a família não sabia disso, e não tinha um meio de evitar aquele barulho excessivo, não percebia isso. Mas, na verdade, ela só é uma hipersensibilidade. E isso poderia ser trabalhado na vida do Judá de uma forma benéfica. E é assim que a história vai se desenrolando. Quando a família percebe essa hipersensibilidade de como ela pode ser aproveitada para o bem do Judá. E é muito interessante, porque aí mostra um pouco a trajetória do personagem, a questão do estudo, dele sair de casa e fazer faculdade, os amores, as descobertas da vida. E o Judá, ele acaba se envolvendo com a Mirtes, que é uma menina também muito enérgica, muito talentosa, mas também muito impulsiva, muito sem limites. E eu percebo que, às vezes, é aquela mistura do copo com a vontade de beber água. E esse relacionamento do Judá com a Mirtes, ele se mostra um pouco tempestível. porque, como a Mirtes é muito sem limites, o Judá também não se impolda muito, não, em relação à vida, não. E aí é que aquele menino super talentoso que começa a envenenar por outros caminhos que não é mais o estudo e vai traçando uma trajetória de talento na área musical, porque ele começa a cantar, ele é descoberto como um talento, ele recebe uma proposta de gravadora para gravar, ele conhece personalidades da MPB e tem a oportunidade de cantar com celebridades da época. Ele meio que se perde nessa vida de fama. E eu vejo na figuraria do Judá uma pessoa muito triste, solitária, num certo momento, e com muito conflito com essa vida de fama. E isso, para algumas pessoas, pode ser altamente benéfico ou não, altamente destrutivo. E é o que acontece com o Judá. Se torna uma mistura negativa. E aí ele vai envenenar por caminhos que não são muito legais, como do consumo da bebida alcoólica de forma excessiva, o uso de drogas, que naquela época era muito aquela questão mesmo de liberdade, de descobrir um mundo novo, mas é sabido que é um caminho muito complicado. E aí Judá, ele chega ao fundo do curso nessa situação. O relacionamento com Mertes, que já não estava bem, acaba por final. E, finalmente, o Judá, ele se vê como dependente químico, como dependente do álcool, como alguém sem muito rumo na vida, sem muitas alternativas para viver. E aí é que eu acho mais bonito na obra, quando o Judá, diante desse cenário de devastação de sua própria existência, vida, ele tem um ponto especial com a fé, com Deus. E eu acho que isso é maravilhoso. Porque aquele artista muito envolvido no mundo de autodestruição, ele passa a ter uma vida agora transformada, modificada. Claro que não é só a fé, tá, pessoal? Na narrativa, ele vai procurar ajuda mesmo, através dos amigos, da família, para vencer mesmo essa dependência do vício. Mas a gente vê o trampolim muito forte da fé. E talvez o Judá, ele represente muitas pessoas que talvez estejam meio que perdidas na vida, sem muito rumo, sem muito horizonte. E muitas vezes é através da fé em um Deus, em algo maior, é que essas pessoas, elas encontram sentido para a sua existência. E talvez o Judá, ele tenha errado desde o início, não porque ele tivesse talento, mas é porque ele não tivesse consciência que o talento dele deveria ser aproveitado de uma maneira diferente para alcançar vidas, para transmitir uma palavra de paz, de paz, de amor, de libertação. E isso é maravilhoso. Eu vou ler só um trechinho do livro para mostrar um pouquinho desse processo da vida do Judá, Quando o culto começou, uma sensação ainda diferente tomou conta de Judá. Nova em todos os sentidos, com arrepio misturado a ondas de calor, provocando um estado de euforia sem fim, uma vontade indescritível de tocar, cantar, cantar, dançar. Conforme um louvor acontecia, ou mesmo quando o evangelista Mateus pregava, o músico experimentava as mais diferentes emoções. Isaac, ao lado de Judá, viu o que estava acontecendo com o rapaz e ria com um riso contagiante. Logo ele mesmo começou a correr de um canto ao outro, cantando. E é muito bonito ver esse processo de fé da vida de Judá. E aí ele descobre um outro relacionamento, um relacionamento diferente de tudo que ele viveu. E aí ele se harmoniza com pessoas, através de laços de amizade, mas pessoas que também têm muita fé. E eu não vou falar muito mais sobre a aura, porque eu acho que senão eu vou contar o livro todo. Mas eu achei isso bem interessante, porque lá mais ou menos nas últimas 50 páginas, final do livro, é quando a aura dá aquela virada. Porque para celebrar mesmo esse momento de fé, de mudança de vida, de encontro com Deus, o Judá, ele vai para a cidade de Campos Floridos. Aquela cidadezinha onde a gente encontra o Davi, o solitário do 466, o vulgarmente conhecido como João Sem Nome. E é bem interessante, porque aí é meio que as histórias se cruzam. Eu achei maravilhosa essa junção de histórias. E, inclusive, eu recomendo quem tiver a oportunidade e interesse em comprar esses livros. Leam primeiro o 406, porque senão vão pegar spoiler nessa história aqui. E eu achei maravilhoso, pessoal. Eu acho que a grande pergunta que talvez... Eu não sei porque a ideia de autor é diferente às vezes daquilo, né? O Espírito, ele serve algo que às vezes a gente acha que é uma coisa e talvez seja outra. Mas eu acho que a grande lição que eu tiro desse livro é essa questão do sentido da fé. Eu acho que tem vidas que são tão preciosas e talentos que são tão geniais que ficariam muito redutivos a uma simples existência secular. E às vezes eu acho que é num chamado de fé que algumas pessoas encontram realmente o desabrochar por seus talentos, né? Uma vida não só mais existente para si e para a fama e para o dinheiro e para a autoexaltação, não. Mas uma vida realmente que transpira outro sentido, outras coisas boas e a virtude que só a fé pode proporcionar, tá bom? Então é isso. Super recomendo, tá? Para que vocês conheçam essa obra. Acho bem diferente, assim, do mote do que eu li do Eduardo. E confesso que gostei muito do Solitário. Três palavras, eu acho um livro maravilhoso pelo Teopo Lênico, mas eu acho que cada livro tem essa impressão e como liberdade condicional, né? Que fala muito de amizade. E eu sempre acho que a gente não pode inferir a obra de um autor simplesmente com a leitura de um livro. Eu acho que leitura é muita experimentação, tá bom? E é isso, tá bom? Obrigada para quem assistiu. Muito obrigada, Tessa Eduardo, pela confiança, por esse presente maravilhoso. Foi um mês bem significativo para mim, né? Porque eu me deparei com três histórias que, apesar de ter algumas similidades, são diferentes. E é sempre uma oportunidade maravilhosa conhecer outras histórias, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau!